Você, pro vídeo eu dou 0 porque não tem nada pra falar mal ali, eu não gostei disso, não gostei. E pra thumbnail eu dou 6. Olha o pau quebrado, eita porra! Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje, que é o segundo vídeo da série que eu fiz, comecei a fazer na verdade, eu vou analisar o vídeo do Pixit, vou dar algumas sugestões, informar pra ele coisas que ele poderia melhorar, coisas que ele tá fazendo certo. Como no último vídeo a gente vai trazer um convidado muito especial, e Pixit, por favor, se apresente. Oi, e aí? Primeira vez fazendo isso. Então vamos lá, ó. Vamos começar pelo título. Sim. É o seguinte, o título tá massa, o negócio aqui é, o jogo é Super Smash Flash 2, certo? Sim. Então, aí, se você puder colocar um tracinho ali, ó, pra dividir, ou então colocar dois pontos, né, porque, por exemplo, você colocou o nome do jogo, e depois colocou personagens marcantes. Sim. Ajuda a interpretar melhor, certo? Que são os personagens marcantes do Super Smash Flash 2. Porque se você deixar igual aconteceu aí, é coisa simples, mas se você deixar, pode ser que alguém olha e entende Super Smash Flash, e que você vai falar de dois personagens marcantes, entendeu? Hum... Então, pode gerar esse tipo de ambiguidade, e deixar a pessoa sem saber muito bem o que que tá acontecendo. É, outra coisa, deixa eu ver sua, sua, sua descrição. É... Tá muito simples, né? Exatamente. Na descrição, a galera acha que não, mas a descrição, ela funciona meio que como as tags também. As tags, você coloca, as pessoas pesquisam, e beleza. Só que, se você colocar, descrever o que que acontece no seu vídeo, na descrição mesmo, é como se você estivesse colocando mais tags, entendeu? É como se você estivesse explicando bem melhor pro algoritmo do YouTube, e o algoritmo em si vai processar aquilo ali e vai conseguir recomendar pra mais gente. Então, sempre que possível, tente descrever ao máximo com palavras normais, como se você estivesse conversando comigo. Sim. Tenta descrever. De como vai ser mais ou menos a série e as ideias? Pode ser, tanto da série, mas de preferência do vídeo que você tá falando. Entendeu? Ah, tá. Mas você pode falar tanto da série quanto do próprio vídeo na descrição. Cabendo tudo, tá tranquilo. Ah, então, beleza. Mas vamos lá. Tá dando play? Ó, já vou pausar na intro aqui. A intro, eu gostei, gostei bastante da intro. Por quê? Porque ela é muito curta, não enrola ninguém, só mostra seu canal ali. Tem uma ediçãozinha massa, musiquinha massa, sincroninha massa. Gostei da intro, não teria nada de ruim pra falar dela. Beleza, aqui quem tá falando é o Pitsity hoje. A gente vai, é, lutar, né? A gente vai começar uma série nova, que é nada mais... Ó, eu vi esse breakpointzinho que você colocou aí. Eu não sei se você viu do vídeo que eu ensinei pra vocês, ou se você já colocou isso por consciência própria, né? Eu não sei como é que tá no resto do vídeo, mas toma cuidado, né? Pra não exagerar e não querer fazer qualquer coisinha virar breakpoint também. Olha que legal, é da minha equipe, é legal. Naruto Lee? Quem é aquela ali? Shake? Shake não é a Zelda? Me corrija se eu estiver enganado, mas não é a princesa de Hyrule? Ó, eu pausei aqui em 2 minutos e 16 de vídeo. O que acontece? Eu não pausei porque eu queria falar de alguma coisa ruim, eu pausei justamente porque eu queria falar de uma coisa boa. O jeito que você joga, e ao mesmo tempo que você joga, você tá conversando com as pessoas ali, tá muito massa. Sabe? Tipo, deixa eu abaixar um pouquinho a câmera. Cara, que de vez em quando eu acho que fica meio forçado, tá ligado? Aí eu começo a fazer tudo de novo e vai indo. Assim, tipo, é... Por que que eu falo isso? Porque às vezes, o pessoal que tá assistindo seu vídeo, por exemplo, quer ver ali personagens marcantes, beleza. A menos que você faça um vídeo de forma muito direta, falando especificamente do NES ali, e falar, ah, ele faz isso e isso, e os poderes dele são assim, ele é bom contra tal personagem, ele é ruim contra tal e tal. E isso ficaria um vídeo curto, né? Agora, como você tá jogando e tal, querendo mostrar a gameplay do negócio e tal, pra evitar de ficar chato, igual você fez ali, você fica conversando. Isso é muito bom, tipo, isso é realmente muito bom, porque às vezes a pessoa tá até assistindo ali a gameplay, sabe? A pessoa tá ali assistindo a gameplay, mas ela vai cansando. Ela vai olhando e vai falando, tá, mas eu tô vendo os bichinhos se matar e o cara tá ali e não tá falando nada, sabe? Você fez justamente o contrário disso, e você ajuda a prender a atenção da galera. Sim, sim, sim. Quando você fala e joga, sabe? Vem! Rai! Levanta mesmo! Papilhão! Não chuta aí porque eu não tô andado! Mano, ficou massa, ó, já pausei aqui logo depois do meme, pra falar que ficou massa. Não ficou forçado, não ficou, tipo, ai, o cara tá tentando colocar meme onde não encaixa. Primeiro, porque você não fez isso no resto do vídeo, e é justamente isso que é um breakpoint, né? Que é aquela quebra de expectativa que eu falei já. Sim. Então, tá massa, tipo, ficou massa, você não precisa se preocupar com isso. Tente fazer os memes quando você for fazer assim, sem muito exagero, sem muito meme que você tá colocando ali, sem motivo e tal, sabe? Coloca de vez em quando pra realmente dar uma... Uma coisa mais natural. Exatamente. Aquela coisa tão... Pra dar um salzinho, né? Pro jogo, pra gameplay. Sim, sim. Então, realmente tá massa, cara. Eu gostei do seu vídeo, pra ser sincero. Eu gostei muito do seu vídeo. Lançou o Undertale 3 amanhã. Sim. Você recebeu a notícia. Você já pega e fala, olha, galera, é o seguinte. Qual a relação do Undertale 3 com esse jogo aqui e tal, sabe? Tenta pegar uma coisa relacionada ao tema que tá hypado, no caso, o Undertale 3. Sim. E falar alguma coisa. Primeiramente, isso que você vai falar, muito provavelmente ninguém vai falar. Então, vai ser um conteúdo do seu. E como tá tendo muita busca de Undertale 3 e tal, você consegue fazer seu vídeo ser descoberto pelo Undertale 3 e trazer a galera que curte esse conteúdo pro seu canal e conhecer até os seus outros vídeos também, entendeu? A iluminação, ela é o que mais ajuda a sua câmera, sabe? Sim. Então, quando eu postar o vídeo, você dá uma olhada, eu acho que ele vai demorar um pouquinho ainda. Mas eu tenho um vídeo, eu tenho uma lâmpadazinha aqui que eu gastei 10 reais nela, sabe? Ela já quebra um galho bom. Eu tô usando o Ring Light agora, pra quem tá aí no vídeo. Não é a lâmpada que eu falei, mas a própria lâmpada já quebra muito o galho. Ah, thumbnail, tem que dar uma olhada na thumbnail. É, eu acho que ficou muito simples. Tinha que fazer uma coisa mais... Uau. A thumbnail, eu vou deixar aqui no próprio Discord, eu vou dar um zoom, galera. Inclusive, quem quiser entrar no Discord, mandar vídeo pra mim e tudo mais, conversar comigo sobre essas coisas, pode entrar lá. A thumbnail. Tá massa, mas eu acho que daria pra colocar coisa mais chamativa ali. Porque, vamos supor, de texto que você tem, fora o que tá escrito no personagem, que eu esqueci o nome dele, você tem só episódio 1, entendeu? Então, tipo, tava mostrando ali, episódio 1, você poderia colocar aqui, personagens mais marcantes, entendeu? Essas coisinhas que despertem um pouco mais da curiosidade das pessoas. Sim. Porque a thumbnail é como se fosse um título desenhado. E você caprichar nessa thumbnail, você preencher ela, colocar a cor vibrante. Por exemplo, o Pikachu com aquele fogo ali, é uma coisa vibrante que destaca com fundo verde. Mas eu acho que talvez você poderia colocar um fundo de uma cor que destacasse mais ainda ali, o amarelo, e colocar as letras de uma cor parecida com o amarelo também, ou outra cor vibrante que também chame a atenção. As cores, assim, é igual aquele, coisa do McDonald's, girafa e tudo mais, sabe? Então, vermelho e amarelo, por exemplo, são coisas que você olha, chama a sua atenção e você se sente atraído por aquilo ali. Então, tipo, a thumbnail pode dar essa melhoradinha assim, mas o vídeo de verdade, cara, eu gostei do vídeo, eu realmente gostei do vídeo. E agora a gente vai dar espaço para o nosso querido amigo Pocas, né? Eu vou chamar ele para cá, vamos ver o que ele vai falar do seu vídeo. Estou olhando para ele aqui, parece que ele está meio chateado, não sei. Eu vou sair aqui na minha cadeira e vou deixar ele assumir o controle. Esperem. Beleza. Salve, mano. Salve. Salve, família e galera do New Team, como é que vocês estão? Deixa o like aí já, viu? Quem não deixar, eu quebro na porrada mesmo. E é o seguinte, qual que é o seu nome, mano? Ah, nome? É, o seu canal aí, o seu nome, o que você quiser, mano. Tá, é, o nome do meu canal é Pixit. Beleza, Pixel Art, é o seguinte. O vídeo, o vídeo. Eu. Eu achei ruim, sabe por quê, mano? Por quê? Porque não tem nada para eu falar mal, tá ligado? Tipo assim, cara, eu estou chateado com você, porque você não fez um vídeo bosta para eu começar a falar aqui, mano. Então assim, mano. Eu estou chateado porque você fez um vídeo bom. Por favor, não repita, ok? Tá bom. O negócio é isso aí, sabe? A thumbnail lá, o New Team já falou, eu não tenho muita coisa para falar. Está fazendo um churrasquinho de Pikachu ali, eu gosto disso aí, dessas coisas canibal aí, tá ligado? Esses negócios doidos assim, psicopata. Vou pedir para o Pixit comentar lá no vídeo do New Team, né, pá. Porque ele comenta lá e vocês entram no canal dele. E... Dei já. Muito obrigado aí, a galera que gosta do New Team. Quem não gosta, por favor. Vai tomar no... Você. Para o vídeo eu dou zero, porque não tem nada para eu falar mal ali, eu não gostei disso, não gostei. E... Para thumbnail, eu dou seis. Porque tem gente apanhando. É porque tem churrasco de Pikachu, mano, eu gosto de churrasco. Ah, então beleza, pô. Eu gosto de picanha. Picanha. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus. Não, pera aí, velho. Vou sair daqui, vou deixar o New Team terminar o vídeo depois desse. Tá doido. Beleza. Tentar me esforçar, né, fazer... Tentar trazer um conteúdo um pouquinho melhor. É... Não sei, velho. Eu sou o maior tímido, velho. Tá ligado? Outra coisa que eu ia falar para você, mano. Inclusive, esqueci. Isso me mata, velho. Sim, tipo... Me mata. É muito chato. Eu sei exatamente... Por exemplo, eu comecei a gravar vídeo mesmo quatro anos atrás, sabe? Eu não dei continuidade de lá para cá, mas... Quando eu comecei a gravar, eu só conseguia... Foi sumindo. É, sim. Mas eu só conseguia ser mais descontraído quando eu estava no meio de amigo, sabe? Quando eu estava com um amigo na chamada e aí eu falava bosta, zoava e tudo mais tranquilamente. Só que quando eu estava sozinha, eu tinha que falar com nada além da câmera, né? Era automático. Meu tom de voz abaixava. Eu não demonstrava muita empolgação no vídeo e tudo mais. O negócio que eu... A dica que eu dou para você, né? É que você tem que imaginar que você está conversando com as pessoas a longo prazo. Porque a pessoa vai... Quando a pessoa estiver entrando no seu vídeo, ela vai querer uma interação. É igual lives. Lives principalmente. No YouTube dá para você ficar mais tranquilo e tal. Mas live, por exemplo, você tem que falar mesmo. Você tem que conversar com a galera, ainda que você esteja sozinha ali. E tu dá um view sem... Sim. O problema é que na live você consegue ler mensagem para responder. No YouTube, não. No YouTube você tem que conversar e fingir que você está conversando com a galera mesmo e tal. E... É isso. Eu acho que com o tempo você vai desenvolver isso. Você não precisa ficar muito preocupado, não. E só não força. Só não força ser alguém que você não é, saca? Só não faz que nem eu e... Só não faz que nem eu e cria três personagens diferentes, sabe? E... Vida que segue, mano. Pois é. Então é isso, galera. Dá uma olhada no canal do Pixit. Para quem gosta do conteúdo mais nerd RPG, assim, desse Pixit. Eu achei massa. Eu, inclusive, assistiria o canal dele. O negócio é que eu não tenho tempo nem para assistir o meu canal. Mas... Fiquem com Deus. Até a próxima. Pixit. Muito obrigado. Papai, amo vocês. Eu te agradeço. É nóis. Leva para a vida. Leva para a vida. E você vai estar no YouTube. Quem sabe eu não fico famoso com esse vídeo e você também. Quem sabe. Pois é. Pois é. Enfim, mano. Tamo junto. Aquele beijo. 25 minutos de gravação. Mas...